Bom dia, bom dia galera! Tamo aqui, tamo estudando o targa francês aí que é pra gente ficar afiado aí Galera, o francês ele é chatinho de aprender mas ajuda um pouco pelo português por ser uma língua derivada do latim também, né? Mas é como se você estivesse numa quarta série, né? Você tem que aprender tudo de novo e em francês e um dos princípios básicos do francês é você aprender os verbos, né? O verbo do presente indicativo a princípio, né? Pra começar, por exemplo, tipo o verbo a ler que é o verbo ir, né? Você vai... Seria esse verbo aqui, ó verbo a ler Aí você vai treinando e saber o que significa, ó Je vais É, eu vou não vou traduzir em francês vou escrever em inglês e em português vou fazer só o francês, ó eu vou eu vou tu vai eu vou daí ila e ela é ele ou ela vão ir no salão os alunos é nós vamos vós irão que é vos aler vão os aler é, vós vão ir eles e elas vão irão irão tá, daí através disso você já consegue montar algumas frases que você pode ir usar no dia a dia e formular frases por exemplo é tu vais à escola é ti vai a escola por exemplo ele vai ao balé il va au balé é eles vão de férias por exemplo il va en en vacances eles vão de férias é é vos aler o parque é você vai ao parque ó vos aler o parque é e assim vai indo esse aqui por exemplo é do verbo ir e o verbo no caso o verbo ter que é o verbo a voar você esse verbo aqui ó a voar que é o verbo ter certo aí você já vai mudar um pouco ó g após sofre e aí eu tenho é vos haver vos haver tu tens é ilha ele tem e nos avô nós temos nós temos nós temos e ilha e ela que já é eles e elas é eles é eles tem e vos ave vo que é vo ó não ave vo esse é ave vo ave vo é nós temos nós temos e daí você pode formular começar a formular a frase por exemplo é é eu tenho um cachorro eu vou escrever aqui ó je an xian eu tenho um cachorro tu tens um cachorro aqui an an xian você começa a formular você por exemplo eu tenho um porco je an coxão eu tenho um é tu tens um cavalo ti é um cheval e você vai eu tenho um eu tenho um carneiro je 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 ó essa pronúncia je é diferente do je 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 ó eu tenho um muton e assim vai indo você vai pegando os verbos vai aprendendo a escrever é é por exemplo é escrever tu vais à escola tu vais ao balé e aprendendo os dias da semana que é ó lão 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 de segunda mardi mercredi mercredi jeudi segunda, terça, quarta ó segunda, terça, quarta, quinta segunda, terça, quarta, quinta vendredi 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 esse aqui se lê on o e e o n é on vendredi e samandhi sábado e de mosh que é domingo os meses do ano né são coisas básicas je vier fe vri er mar mar é avril mar jane jane juliet juliet june june que é o outubro deixa eu ver como escrevi isso é chatinho é um assentinho aqui e o resto é mais fácil setembro é octubre que é o meu mês é novembro esqueci do n aqui novembro e december aí você vai aprendendo você vai começando a fazer montando as frases daí tem o verbo o verbo é o futuro em futuro presente tudo isso aí você vai vai aprendendo deixa eu achar um outro aqui pra vocês verem alguns exercícios aqui que a gente tá fazendo ó por exemplo aqui ó você vai escrever você vai chegar na panificadora j'aimerais um pan s'il vous plait é j'ai un voutuer eu tenho um carro é j'ai fain e sonho eu tenho sede e fome é aujourd'hui hoje né por exemplo é o dia da semana por exemplo é hoje hoje o jordi ok deixa eu ó escrever mais uma uma palavrinha pra vocês verem aqui como é que é o trem por exemplo você quer escrever é do verbo do verbo do verbo a voar né que aí eu tenho você pode escrever aqui vus haver vus haver vus haver haver é une an in 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 que é o feminino in vus haver in é vache que é uma vaca seria no caso é vós né vós tem uma vaca é agora eu quero ver eles têm por exemplo elas têm é um coelho vai lá um um lapão elas têm um coelho estamos estudando galera vai vai embora vamos aprender devagarinho vai chegar lá valeu galera e aí o